Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cartões Bradesco Empresariais ou Corporativos Visa oferece reembolso de impostos pago em viagem no exterior e é sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. São Paulo, 27 de maio de 2019, os clientes Bradesco Pessoa Jurídica que possuem cartões de crédito Bradesco Empresariais ou Corporativos Visa podem solicitar como benefício exclusivo reembolso para recuperar impostos pago por seus colaboradores em viagem de negócio para o exterior. A novidade se deve à parceria fechada com a Tax Back Internacional, líder em recuperação de VAT ou Imposto sobre Valor Agregado que atua em mais de 20 países no mundo todo. Podem ser recuperadas taxas cobradas em despesas como refeições, hotéis, compras internacionais, serviços profissionais, impressões e papelaria, propaganda, braiding e divulgações internacionais, eventos e convenções, combustíveis, entre outros gastos realizados em países da União Europeia, Japão, Canadá, Coreia do Sul e Austrália. Estabelecido para incentivar o comércio sem fronteiras de um país para o outro, o Imposto sobre Valor Agregado é um imposto indireto que incide sobre o fornecimento de bens e serviços, podendo variar de 5% a 27% dos serviços de uma viagem e negócios de acordo com a carga tributária de cada país. Para realizar a solicitação, a empresa portadora de cartões de crédito Bradesco, empresariais e corporativos, Visa, precisa se cadastrar no site, que eu vou deixar embaixo do vídeo, e enviar todas as notas fiscais dos produtos ou serviços adquiridos no exterior, junto com a fatura do cartão de crédito utilizado. Após análise, que varia de acordo com cada legislação do país, solicitante, um prazo médio de 4 meses, o solicitante receberá um depósito registrado em sua conta corrente com o valor convertido ao câmbio do dia. Vale lembrar que o reembolso VAT será realizado com exclusividade para as transações feitas com cartões de crédito, Bradesco, empresariais e corporativos, Visa. Para mais informações, vou deixar o telefone e o e-mail da empresa para vocês saberem tudo direitinho e também do site da Visa. Nossa, eu achei legal essa operação da Visa corporativo e cartões Visa empresarial do Bradesco, porque é uma novidade, eu mesmo não sabia dessa informação, fiquei sabendo aqui junto com vocês, através da nota também que foi me enviado, e os cartões Bradesco empresarial e corporativo têm esses benefícios através da bandeira Visa. Eu espero que vocês que são empresários, que têm os cartões corporativos, que passam para os seus funcionários o cartão aí, possam usufruir desses benefícios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!